Glória a Deus. Dividia um lugar na mente de Deus. Aves de mesma plumagem, linhagem que detém as bênçãos da promessa que Deus fez a Abrão. A semente que possuirá as portas dos seus inimigos. E debaixo desta aliança, vamos juntos conquistar nossa herança. A árvore noiva tem talhos e folhas que fazem no chão uma sombra prazível. Que cura as feridas e traz proteção. E em companheirismo, irmãos e amigos podem se dar as mãos e dizer uns aos outros. Meu irmão, tua vida, teu dom abençoa o meu coração. Andamos distantes, qual ovelhas errantes. E uma chuva de ensinamento, a chuva ser ódia no fim do tempo. O avivamento dos sete trovões. E esta chuva inundou tudo, derrubando cercas e muros. E agora os patos estão nadando juntos. Unidos sob o segredo do sétimo selo. E debaixo desta aliança, vamos juntos conquistar nossa herança. A árvore noiva tem galhos e folhas que fazem no chão uma sombra prazível. Que cura as feridas e traz proteção. E em companheirismo, irmãos e amigos podem se dar as mãos e dizer uns aos outros. Meu irmão, tua vida, teu dom abençoa o meu coração. Não há ninguém tão rico que não possa receber. Tão pouco alguém tão pobre que nada tem a oferecer. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O maior no reino de Deus é o que serve com prazer. A árvore noiva tem galhos e folhas que fazem no chão uma sombra prazível. Que cura as feridas e traz proteção. E em companheirismo, irmãos e amigos podem se dar as mãos e dizer uns aos outros. Meu irmão, tua vida, teu dom abençoam o meu coração. A árvore noiva tem galhos e folhas que fazem no chão uma sombra prazível. Que cura as feridas e traz proteção. E em companheirismo, irmãos e folhas que fazem no chão uma sombra prazer. O meu coração. Aleluia! Aleluia!